Salmo 138 Obrigado. Tudo em mim diz obrigado. Os anjos ouvem quando canto minha gratidão. Eu me ajoelho em adoração diante do Teu santo templo e digo outra vez Obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua fidelidade. Santíssimo é Teu nome. Santíssima é a Tua palavra. No momento em que chamei, Tu intervieste. Minha vida ganhou um novo vigor. Quando eles ouvirem o que tens para dizer, ó Eterno, todos os reis da terra dirão Obrigado. Eles contarão Tuas obras numa canção. Quão grande é a glória do Eterno. E aqui está a razão. O Eterno nas alturas enxerga as profundezas. Não importa a distância. Ele sabe tudo sobre nós. Quando estou com problemas, mantém-me vivo no meio do tumulto furioso. Com uma mão, fulmina meus inimigos. Com a outra, salve-me. Termina o que começaste em mim, ó Eterno. Teu amor é eterno. Não desistas de mim agora.